O Botafogo se despediu ontem da Copinha no estádio Luiz Augusto de Oliveira. Já o São Carlos venceu o Internacional por 1 a 0 e garantiu a primeira colocação do Grupo 9 com 7 pontos. O Pantera venceu o Serrano por 10 a 2, mas o resultado não foi suficiente. O Botafogo saiu na frente com o garoto Pedro Tonzara aos 17 minutos do primeiro tempo. Aos 46, Hércules empatou a partida num chute rasteiro no canto direito do goleiro Felipe. Lucas Sodré fez o segundo do Pantera, mas cinco minutos mais tarde, Samuel empatou novamente a partida. Aos 32 minutos, Lucas Sodré fez o terceiro garantindo a vitória botafoguense. Atual vice-campeão da Copa São Paulo, o Botafogo deixa a competição com uma campanha abaixo das expectativas. Já o São Carlos venceu o Internacional por 1 a 0 e garantiu a primeira colocação do Grupo 9 com 7 pontos. A vitória são carlhense foi construída logo no início do primeiro tempo. Aos 6 minutos, Calabres fez lindo lançamento que encontrou Gabriel Lang pelo meio e avançou para tocar na saída do arqueiro gaúcho. Com a vantagem, a Águia da Central soube administrar o resultado e segurou a pressão do Internacional. O primeiro lugar do Grupo 9 garantiu a permanência do São Carlos, que enfrenta na segunda fase o Rio Claro.